Oi Fernanda, tudo bom? É isso mesmo, meu nome é Mariana Rosas, eu sou digital influencer e hoje eu vou falar pra vocês de um produtinho que vem ganhando o coração da mulherada e as suas necessárias, que são os BB Creams. Quem é que não ama aquele produtinho que a gente pode sair de casa e ele vai durar o dia todo e tenha várias funções em uma só? Então, eu sou suspeita pra falar, são apaixonada pelos BB Creams porque eles têm várias funções no mesmo produto. Ele serve como protetor solar pra proteger a sua pele dos raios solares, serve como base, tem aquela cobertura de maquiagem apesar de levinha, mas pro dia a dia, cai perfeito e além disso ele tem ação anti-oleosidade, então pra você que sofre com esse probleminha ele vai conseguir salvar a sua pele durante todo o dia, sem esquecer que ele também é super hidratante então pra quem quer dar uma cuidado na sua pele, ele trata e também deixa aquele efeito que a gente gosta de maquiagem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até as próximas dicas!